Lembra dos ingredientes? O que a gente tem que usar aqui? Molho de tomate Muito amor Alegria Registrar o momento A massa de pizza O molho de tomate O queijo O tomate Tomate E uma Jericão E faltou uma coisa O que é isso aqui? Orégano Modo de preparo Com muito amor Peça para o seu master filho Te ajudar Coloque os aventais preparados para vocês É necessário que façam Tudo junto Para que o sabor da pizza Fique ainda melhor Coloque a massa em uma forma Despeje o molho de tomate Cubra com queijo Decore com tomate e manjericão Leve ao forno até derreter o queijo Enquanto isso Abrace, beije e dê muitas risadas Feliz dia das mães Vamos lá Então o que a gente tem que fazer Colocar o tomate O outro tomate Uau Isso Muito bem, vamos espalhando Agora nós iremos levar ao forno E esperar o queijinho derreter Combinado? Combinado Vamos lá E agora nós vamos desesperar Daqui a pouco a gente volta É verdade 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 É verdade